As polícias militar e civil localizaram neste domingo em Sorriso um Ford Fiesta com placas de sinop, possivelmente utilizado na execução do DJ Kelvin Wallace Delgado Pereira, de 25 anos. As câmeras que registraram o homicídio mostram detalhes do veículo, que serão analisados pela polícia para confirmar a suspeita. No vídeo aparece três pessoas, duas que acabam saindo do carro e efetuam disparos contra o DJ e uma pessoa que fica na condução do veículo. O veículo foi identificado como Ford Fiesta e a informação é que possivelmente ele tenha sido abandonado aqui nesta região do município de Sorriso. Nós estamos bem aos fundos do bairro Monte Belo e aqui estão não somente os sinais dos pneus, mas aqui foi o local onde o carro foi abandonado, foi colocado aqui nesta região de mata. E a polícia militar e a polícia civil recebeu a informação que um carro com as mesmas características havia sido abandonado nessa localidade e a polícia militar, juntamente com a polícia judiciária civil, veio até aqui, constatou essa informação e já levou o veículo para a delegacia da polícia judiciária civil. Esse veículo tem as características idênticas das imagens lá do município de Sinop, onde esse veículo foi utilizado em um homicídio e bem como a polícia civil também teve essa denúncia. Então a polícia civil, por fazer a investigação, assumiu a questão do veículo, a apreensão desse veículo para justamente acionar a perícia, a Politec, para fazer perícia nesse veículo. Então a polícia civil que fez o boletim de ocorrência referente à localização desse veículo aqui no município de Sorriso. Quanto a esse veículo, o que consta nos registros dele? Quando a polícia militar chegou, constatou que ele não tinha nenhuma queixa de roubo nem furto. Até o momento, ninguém foi preso e o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do município de Sinop.